Meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês já viram o título do vídeo aí, né? É o que nós vamos falar no assunto, é verdade, tá? Foi feito uma cumba, né? Contra a minha família, né? E eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero também já pedir desculpa ao meu esposo, espero que ele concorde desse vídeo. Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo agora, gente. Então, eu acho que se eu falasse pra ele, ia dizer, não, não faz esse vídeo. Tô com muita vontade, sabe, de fazer esse vídeo agora. E contar pra vocês sobre esse assunto, falar com vocês sobre esse assunto, né? Muitas coisas têm acontecido na minha vida, muitas coisas erradas, muitas coisas tristes, muitas coisas que têm me afetado muito e eu não tenho contado aqui pra vocês, não tenho desabassado até porque eu não exponho minha vida pessoal com vocês, né? Não exponho minha vida pessoal do Dica de Empreendedorismo, ok? Tá bom? E eu quero falar sobre isso, tá? Tem alguns meses que tá muita coisa dando errado, muita coisa dando errado. E eu já passei por isso antes, mas eu não tinha, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia que isso se tratava. Porque pelo fato da gente ser cristão, né, que se tratava de macumbaria, tá? Pelo fato da gente ser cristão, muita gente leva às vezes pro fanatismo, não. Mas, geralmente, quando acontece que alguém fazer trabalho de macumbaria, feitiçaria pra alguém, né? Ainda mais quando é uma pessoa cristã, uma pessoa que dobra seus joelhos para orar, não pega, tá? Não pega. Mas se a pessoa te tiver despreparada, ela acaba sentindo um impacto e às vezes sendo afetada e destruída por não estar preparada pra aquilo, tá bom? E eu quero falar pra vocês, antes de começar e contar do que aconteceu comigo, eu não vou entrar em todos os problemas que aconteceu, não vou entrar em todos os problemas, mas eu só quero comunicar aqui o que aconteceu e deixar uma resposta, tá bom? Aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, eu quero ler a palavra de Deus, em Isaías 54, versículo 17, que diz assim Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor, tá? Então, não prosperará, tá? O nosso Senhor, Ele nos dá autoridade para repreender esse tipo de coisa. Eu quero falar pra vocês a primeira vez que fizeram uma cumba contra mim. Geralmente, uma cumba, ela pega em quase tudo. Ela não pega em você porque você tá guardado com Deus. Quando você é uma pessoa, é fiel a Deus, tá? Acredita, tem fé e busca o Senhor e se ajoelha, sabe? Ela não pega em você, mas geralmente ela pega em tudo que tá à sua volta. Geralmente pega. A primeira vez que aconteceu comigo, minha filha era recém-nascida. Ela tinha um ano de idade. Hoje, minha filha tem 11 anos, tá bom, gente? Ela tinha um ano de idade. E tudo tava dando errado no meu relacionamento. Eu e meu esposo távamos brigando muito, 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 muito. E quando foi um dia, eu trabalhava no trailer. Aquela primeira casa que eu conto pra vocês. Eu tenho uma casa que a gente comprou numa invasão. Construiu uma casa, a gente vendendo lanches, tá? Lanches que a gente vendia. Então, um dia eu tava nesse trailer, fazendo lanche, tá? E de repente, ficou assim, tudo facinho. E aí, começou a vir um monte de cachorro latindo. E parece que aqueles cachorros iam subir na mesa e pedir lanche. E eu achei assim, achei estranho, mas também, né? Não dei tanta importância. Depois, né? Veio uma ventania muito forte. Não, depois veio uma moça comprar cachorro quente. Veio uma moça comprar cachorro quente. E nisso, ela disse que era pra dividir o cachorro quente ao meio. E eu dei pra ela segurar e disse assim, segura que eu vou partir. Nisso que ela segurou o cachorro quente, ela amassou o cachorro quente com vontade. Eu achei aquilo estranho, eu digo assim, esse daí não vai dar pra gente cortar. Eu vou fazer outro pra senhora, vou fazer outro. Fiz eu mesma partir pra ela. Eu vou fazer um Guaraná da Amazônia, o liquidificador queimou, gente. O liquidificador queimou. E eu já tava ali, sei lá, estressada ali. Deu uma ventania, nunca tinha dado. Eu com mais de ano vendendo lanche, nunca tinha dado aquilo assim, né? Aquela ventania assim pra soprar tudo que deu. E aí saiu todas as coisas, o cachorro quente, no chão. Eu fui fazer um misto quente, queimei o dedo. Queimei o dedo na chapa. Isso só, acho que numa questão assim de rápido. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. E na hora assim, aconteceu umas coisas estranhas. Aconteceu umas coisas estranhas. Nisso que eu vi que as coisas estavam muito estranhas. Eu botei a mão na cabeça, assim, e disse assim, senhor, o que que tá acontecendo? Desse jeito, eu fechei meus olhos, botei as duas mãos na cabeça e perguntei a Deus. E disse assim, senhor, o que que tá acontecendo? Eu fui parar em outro lugar. O meu corpo ficou onde eu estava, mas eu fui parar em outro lugar. Eu parei no meio de um terreiro de macumba, gente. Eu saí ali rapidamente, assim, do meu corpo. Assim, o corpo ficou, né? E eu parei no meio de um terreiro de macumba e vi uma amiga, que eu achava que era amiga, que trabalhava com meu esposo, fazendo macumba. Aí, tá bom, disse, tá, Jesus, já sei o que tá acontecendo. Pegou em tudo, mas não pegou em mim. Glória a Deus, eu vou fechar isso aqui, eu vou pra casa. Passando alguns dias, a tal moça foi visitar o meu esposo. Nesse dia, ele tinha ido pra igreja e eu não tinha ido, tá? E eu não tinha ido. E aí, chegou uma colega, dessa moça, e disse assim, Ei, qual é o ônibus que pega pra ir pra Praia Grande? Aí, eu achei estranho, porque onde meu marido trabalhava, todo mundo sabia qual era o ônibus que pegava pra ir pra Praia Grande. Eu olhei pra aquela moça e disse assim, Fulana de tal tá aí, né? Fulana de tal tá aí, ela disse, tá. Aí, eu digo, chama ela, bora tomar um cafezinho. Eu sempre fui, muito cordial com as pessoas. Bora tomar um cafezinho, tá bom? Não, que ela tá assim, assim, ela não quer vir. Eu digo, chama ela que eu quero conversar. Aí, ela, não, tá. Eu disse assim, ei, fulana, vem cá. Ela, não. Digo, ei, fulana, vem cá. Ela, não, meu pé tá doendo. Digo, teu pé tá doendo. Vem aqui, bora tomar um café. Já andou tudo isso até aqui, só mais um pouquinho, não vai? Não vai fazer muita diferença. Vem cá tomar café, ela. Não, 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 meu pé tá doendo. Eu digo, olha, vem cá, por favor. Eu vou pra perto, eu olhei bem nos olhos dela e disse assim. Se meu marido tivesse aqui, você não ia entrar? Você não veio e não foi pra ver ele? Eu quero te dizer o seguinte. Gente, Deus já me mostrou o que você tá fazendo. Nesse momento, ela abaixou a cabeça. Eu disse, olha, eu quero te dizer mais. A partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você não está mexendo comigo. Você está mexendo com Deus, tá? E ela ficou assim, gente. Abaixou a cabeça e eu pude ver que realmente, né, ela ali ficou envergonhada. Eu digo, olha, o Deus que eu sirvo é poderoso. Então, nada do que você fizer vai adiantar. Eu quero que você vá embora, você nunca mais fale comigo nem com meu esposo, tá? E ela foi. E eu nunca mais vi ela. Nunca mais vi ela. Tem 10 anos que isso aconteceu, tá? E eu sei que o meu Redentor vive, meu Deus é fiel. Isso não é fanatismo, isso não é religiosidade. Não. Isso aqui se chama fé naquele que morreu por nós e que tem autoridade. Vai expulsar demônio. Tudo quanto é coisa do diabo. Jesus, aquele que eu sirvo, tem autoridade pra repreender. E ele disse mais. Aquele que crê em mim fará maiores coisas do que eu fiz. Porque aquele que crê em Jesus Cristo tem autoridade, tá bom, gente? E tá! Esses tempos tem acontecido tanta coisa na minha vida de errada. A moto não presta, todas as motos esculhambam. Aconteceu esses problemas aqui em casa. Boletos atrasados no comércio. Mil coisas dando errado. E Deus revelou, não foi pra mim dessa vez. Mas Deus revelou o que estava sendo feito por alguém muito perto. E essa mesma pessoa que fez isso, fez pra minha mãe. Minha mãe morava nessa casa aqui. Hoje eu cheguei de Goiânia ontem, 10 horas se eu não falei. Minha mãe morava nessa casa aqui. Antigamente ela tinha um bar. Na parte ali da frente ela tinha um bar. E fizeram uma cumba pra ela. E tudo que ela fazia aqui nesse lugar, em São Luís Maranhão, dava errado. Tudo que ela fazia dava errado. Então, gente, ela teve que sair daqui. Ela teve que viajar pro interior, morar no interior. Ela não é cristã. Minha mãe não é cristã. Então a solução que ela teve foi fugir. Morar em outro lugar. Sabe? Porque aqui nessa casa ela não se sentia bem. Nessa casa que a gente mora hoje, que a gente comprou da mão dela. Ela não se sentia bem. Ela se sentia mal. Tudo dava errado. Ela sentia, assim, medo. Ela sentia muita coisa aqui nesse mesmo recado. A partir do momento que uma pessoa faz esse tipo de coisa, ela não está mexendo comigo. Ela está mexendo com Deus poderoso. Deus os exércitos. Sabe? E Deus, ele tem ciúme dos seus filhos. Ele cuida daquilo que é seu. Tá? E nenhuma ferramenta vai prosperar, não. Inclusive, o que vai acontecer é que a vitória vai ser bem maior. E eu vou vir testemunhar aqui pra vocês. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que na semana que eu teve o culto, né? Teve o culto que eu preguei e que eu botei assim uma saudação nesta manhã. Naquele culto, Deus me curou de um cisto no ovário. Eu estava com um cisto no ovário. O Senhor me curou. Tá? Eu coloquei na urina esse cisto. E eu fui curada. Glória a Deus por isso. A vitória é nós. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. É tremendo. Tá? E eu sei que muitos problemas têm acontecido. Gente, eu fui pra Goiânia. Não fui pra Goiânia pra lazer. Não fui pra me divertir. Eu fui sem dinheiro. Tá? Eu não tava mais aguentando ficar por aqui. Tava acontecendo tanto problema na minha vida. Eu fui me encontrar com a minha família. Procurar um lugar pra esparecer. Pra me distrair. Eu não vou contar todos os problemas. Porque foram problemas bastante que aconteceu. Eu não vou entrar nisso com vocês. Mas eu quero dizer aqui. Até os meus vídeos resumiram um pouco. Meu celular tá tudo quebrado. Minha moto não presta. Tranquei o meu curso. Gente, eu tranquei o meu curso. Mas eu sei dizer uma coisa, gente. Deus vai dar vitória. Tá? Então, se vocês têm orado por mim, agradeço. Continue orando. Eu vou orar também. E assim, obrigado por tudo pelo carinho de vocês. E pela força de vocês, tá? E vai ter vídeos normais. Eu não tenho conseguido me concentrar nos vídeos que eu tenho preparado pra vocês. Mas a gente vai trazer vídeos maravilhosos pra vocês, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo que eu faço aqui no canal. Não é um vídeo que eu faço. Mas eu senti muita vontade de vir aqui contar isso pra vocês. Porque vocês podem ter visto. Vocês viram eu viajando. Vocês não podem entender assim. Porque eu aviso às vezes, né? E eu quero dizer por que foi. Tá? Então está acontecendo isso. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Beijão e tchau, tchau. Tchau.